E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta. E hoje é pra gente fazer o veredito sobre o protótipos em jogo. Esse vídeo demorou a sair porque eu queria gravar ao vivo com o Kaká do blog E aí tem jogo e com o Rodrigo Deus do Meeple Divina. Mas a gente teve alguns desencontros de agenda e problemas técnicos pra poder viabilizar isso. Então na descrição eu vou colocar o link pros blogs deles, com o que eles acharam do evento. E fica aqui o que eu achei do evento também. Antes de mais nada eu quero dizer que eu não sou crítico de jogos de tabuleiro. Eu sou um cronista. Eu escrevo e falo sobre os jogos de tabuleiro. E o meu objetivo é sempre passar o que eu senti jogando os jogos. Eu não joguei todos os jogos que participaram do evento. Mas tinha vários amigos meus jogando e vários vieram falar. Quem me conhece já sabe quem são essas pessoas que estão sempre nos eventos do Rio. Não só nos eventos da Game of Board, mas como no Castelo, no Fábrica das Peças, no Demipo. Tem sempre amigo meu indo e passando pra mim o que eles viram de jogos novos. Então sempre antes de mencionar um jogo, eu vou dizer se eu joguei ele ou se alguém vem me falar o que achou do jogo. Pra começar, eu fiz parte do primeiro corte do evento. Mais de 30 jogos foram enviados pra Game of Board. E a gente tinha que escolher 10 entre esses 30 e poucos que vieram. Não foi uma missão fácil, porque tudo que a gente tinha era a ficha técnica do jogo e uma descrição do que ele era. Então, qual foi o meu primeiro critério? Eu olhava as mecânicas e olhava o tema e tentava imaginar a dificuldade que o designer teve de poder juntar os dois. Utilizando esse critério, eu separei 16 jogos. Desses 16 jogos, 7 eram de designers que já tinham participado do primeiro evento de protótipos da GOB. Então o que eu fiz? Eu decidi dar uma chance pra galera que não participou do primeiro. E eu tirei todo mundo que já tinha participado. Então, seguindo esse critério, eu deixei uma boa galera que eu já conhecia o trabalho de fora do torneio. O lance era dar oportunidade pra quem não tinha participado. Só que faltava uma vaga. Então, dos 7 que eu tirei, eu peguei o Sanderson. Por quê? Eu já tinha jogado o cangaço e tinha achado bem bacana. Eu acreditava que ele tinha um certo potencial, então eu votei nele. Dos 10 que eu selecionei, eu me lembro que eu escolhi o do Sanderson, o cangaço. Eu escolhi a queda, que é da Fernanda e do Léo. O Fulia, do Luiz Paulo. O Rei Devolva Minha Vaca, do Roque. E o Mundos Imperial, do José Roberto. Um que eu escolhi, que eu queria muito ter visto no evento, é um que eu joguei um protótipo, um Demipo. Eu esqueci o seu nome agora, cara. Mas é um que é um de peteleco de Goblins. Que você bota uns dadinhos, como se fossem Goblins, cada um tem um poder especial. Eu votei nele pra ir e ele não ficou qualificado pra segunda fase. É um jogo bem bacana que eu gostaria de ver no evento. Bem, aí nós vamos pra segunda fase. E 12 jogos foram escolhidos, porque os 3 últimos colocados ficaram empatados. E eu falei sobre cada um desses jogos, no vídeo, do que a gente esperava do Protótipos em jogo. E também tem a parte 1 do evento, onde cada designer explica seu jogo. Então os links vão estar aqui em cima, você pode clicar lá pra saber melhor. Vamos aos jogos que participaram do evento. O último colocado do evento foi o Luna Maris. Mas o Ricardo Amaral, que é o designer, ele não pôde ir. Então ele não recebeu voto nenhum. Então não tem nem como opinar o jogo, porque ninguém jogou, ninguém conhece. O décimo primeiro colocado é Torx, do Felipe Cavalcante. Eu não joguei o Torx, mas alguns amigos meus jogaram. Infelizmente, o visual dele lembra muito o Tsukin, que é aquele jogo do calendário Maia. Então todo mundo já chegava na mesa achando que era uma cópia. Amigos meus que jogaram gostaram do jogo, mas acharam ele um pouco demorado. Enfim, o Felipe é um bom designer. Na primeira edição do evento, ele participou com formigas e ficou em quarto, se não me engano. Quarto ou quinto colocado. Ele vai saber pegar o feedback da galera que participou, ajustar aquilo pra melhorar o jogo. E poder bombar nas próximas edições. Na décima colocação, ficou Canárias, do Jaime Sinclair. Também não joguei, mas um amigo meu jogou. E achou bem bacana, porque ele cuidava das grandes navegações. Porém, é um jogo muito pesado pra um evento desse. E como ele é um designer inicial, muita gente não conhece ele. Às vezes as pessoas podem não ter boa vontade de querer jogar um jogo tão demorado. O pessoal comentou muito sobre o sistema de combate, que achou bem legal. Mas que precisou de fazer alguns ajustes ainda pra equilibrar o jogo. Na nova colocação, ficou Sobrevivência na Amazônia, do Roberto Tostes. Não conheço ninguém que tenha jogado, mas eu filmei muito ele. E achei bacana a ideia do jogo, dos personagens começarem em lugares diferentes. E você ter que ir evoluindo e sobreviver dentro da floresta. Mas infelizmente eu não consigo jogar e nenhum amigo meu jogou. Então eu não vou ter como opinar. Na oitava posição ficou o Folia, do Luiz Paulo Murilho. Eu não joguei, mas um monte de amigo meu jogou. E a reclamação de todo mundo foi a mesma. É um jogo muito longo pra um evento, onde você tem que tentar cobrir o máximo de pessoas possíveis. Pra poder receber voto e pra poder mostrar o seu jogo pras pessoas. Eu já tinha conversado com o Luiz Paulo num evento, se não me lembrar foi no Castelo das Peças. Que ele precisava fazer uma versão reduzida do jogo dele. Ele tava fazendo uma partida de três turnos e levando duas horas. Ou seja, as pessoas que estavam sentando na mesa saiam de lá tipo assim, Caraca, eu tô há duas horas jogando, não aguento mais jogar, perdi o maior tempão aqui. E isso não é bacana pras pessoas te avaliarem. Então Luiz, fica a dica, tenta fazer uma versão mais enxuta. Como você é um designer inicial, jogar um jogo muito demorado, às vezes as pessoas não estão afim, cara. Então todas as pessoas que eu conheço que jogaram reclamaram da demora da partida. Na sétima colocação ficou o Teotihuacan, do Roberto Pinheiro. Não joguei e nem meus botezinhos jogaram. Mas o que eu percebi filmando e vendo as coisas, ele tem uma mecânica de dados e de construção. Que você usa o dado como material ou como rolagem de dados. Eu achei isso bem interessante. Infelizmente o Roberto não é do Rio e eu não vou ter como jogar ele tão cedo. Mas eu gostaria muito de testar, porque eu acho bacana essas coisas de usar dado pra montar coisinhas. A sexta colocação ficou o Slow Motion, do Leandro Pires. O Leandro já vem da terceira colocação no primeiro evento, com o Zirigdum. E ele é um designer conhecido, fez o Rock and Roll Manager e tem sempre um protótipo pra te mostrar em algum evento. Eu já joguei Slow Motion e acho ele bem divertido. É um jogo de corrida onde você tem que ficar por último e eu achei isso bem legal. Na quinta colocação ficou o Mundus Imperial, do José Roberto. Um amigo meu jogou e gostou muito da temática e de como ela foi aplicada no jogo. É bem bacana você jogar com personagens do Brasil Imperial. A seleção das ações, como comprar as coisas, o domínio da área, todo mundo achou bem bacana. E na minha opinião, ele não ficou numa posição melhor porque ele era demorado. Então ele deve ter conseguido poucos votos. E sem contar também que do quarto pra cima, também só ficou jogão. Então ele ficou numa boa posição pra quem tá participando pela primeira vez do evento. Parabéns, José Roberto. Dá uma refinada porque tem um jogo bacana aí dentro. Na quarta colocação ficou a queda da Fernanda Zamif e do Léo Aires. É mais um jogo que eu não joguei, mas todo amigo meu que jogou, cara, falou bem. Falou muito bem do jogo. E no bolão do evento, eu apostei eles em terceiro lugar. Errei por uma posição. A mesa tava sempre cheia e todo mundo que saia da mesa falava bem do jogo. Fernanda e Léo, vocês estão de parabéns. O jogo foi muito bem falado. Na terceira colocação ficou o Rei Devolva Minha Vaca do Rock. Cara, a descrição do jogo já me ganhou. É sensacional. Esse esquema de fazer desenhos e implantações e roubar vaca ficou bem maneiro. E eu não vi uma pessoa que não tenha saído da mesa que não tenha curtido absurdamente o jogo. O Rock tá de parabéns pela terceira colocação. E acho que é só dar uma refinada ali nos componentes. Ver como vai ficar o jogo na fase final. Porque tem um jogo bacana pra ser lançado no mercado aí. No segundo lugar, ficou o Mikasa Sukasa do Rodrigo Rego. O Rodrigo é uma máquina de fazer jogo. Ele tem um monte de protótipo. E pro querível que pareça, eu nunca joguei o Mikasa Sukasa. Mas todas as pessoas que eu conversei falaram que o jogo tava redondo. Tava pronto pra ser lançado. Alguns criticaram um pouco o tema. Mas nada que a gente não possa ajustar pra ter uma outra carinha. E o Rodrigo tá virando o bicho papão dos concursos. Ele ganha concurso no exterior. E pela segunda vez ficou em segundo lugar no evento protótipos na Game of Borges. E na primeira colocação ficou o cangaço do Sanderson. Quando um amigo meu jogou cangaço, ele mandou uma mensagem pra mim e disse Cara, já jogou cangaço? Joga, porque o Sanderson fez um jogão. Eu comecei a viajar a trabalho e não consegui ir no Castelo das Peças pra poder jogar. Só que durante a semana, o Sanderson veio jogar na casa de uns amigos aqui perto de casa. Quando eles colocaram a foto no Facebook, eu me arrumei e fui lá jogar. Era uma hora da manhã, o Sanderson botou o cangaço na mesa e eu joguei e falei Meu irmão, agora tu acertou. O Sanderson que participou do primeiro evento com o SOS Animais e não ficou muito bem colocado, não desistiu. Foi pra esse evento com um jogo novo que ficou sensacional. O 7 Collection com a montagem dos cenários ficou muito bacana. E no bolão da galera, eu tinha colocado o Sanderson em primeiro, em segundo, o Rei Devolva Minha Vaca e em terceiro, a Queda. Eu só errei por um porque o Rodrigo ficou ali em segundo. Então Sanderson, parabéns, já assinou como editora, vai lançar seu jogo, era tudo que você merecia. E meu cupide, agora é só ir acertando os outros e continuar no mercado. E sobre o evento? Cara, eu não vou falar muito sobre o evento, só vou fazer um resumo aqui. Eu tô muito triste com o que uma pessoa falou no corredor. A pessoa virou pra outra e falou o seguinte. Ah, eu fiquei sabendo que o meu jogo não tinha chance de ganhar e nem me inscrevi. Na boa, você tá querendo participar de um evento de protótipos só pra ganhar? Seu pensamento é muito medíocre. O evento é pra você mostrar o seu trabalho e as pessoas dizerem o que acham do seu trabalho. E se as pessoas não gostarem, pega a folhinha, lê o que as pessoas falaram e vai melhorar o seu jogo. O maior exemplo desse torneio é o Rodrigo. O cara tem prêmio no exterior, já ganhou um monte de coisa e ele perdeu por 3 décimos pro Sanderson. E sabe qual foi a resposta dele? O primeiro lugar é mais importante pro Sanderson do que pra mim. Foi justo ele ganhar, ele merece mais do que eu. Então, quem é você pra ficar de chororô no corredor? Para de palhaçada, bota teu jogo no mercado aí pra galera jogar e ouve crítica. Para de ficar chorando por aí. Então, rapaziada, que venha mais eventos, que tenha pessoas do bem que queiram participar e fazer esse evento ficar melhor. E pra quem não ficou numa boa colocação, pega todo o feedback que vocês receberam, que ninguém falou de sacanagem ali não. Pega, lê e vai melhorar o seu jogo e continua mostrando pra gente. A gente quer jogar jogo e quer jogar jogo bom. Clica no curtir pra dar uma moral na divulgação. Compartilha, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Um forte abraço e valeu!